Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque meus amigos temos aí novos jogos de graça, inclusive um brasileiro, que eu fiquei bem surpreso. Um carinho que eles colocaram nesse jogo, não conhecia, foi por acaso. E eu vou apresentar aqui pra vocês. Aviso aí de Smite 2 chegando, você pode participar do playtest. Eventos de promoções aí trazendo ótimos jogos no precinho. E última oportunidade aí também de resgatar jogos que eram pagos, que por enquanto está de graça. Mas que já vai sair. O trevôzinho está te mandando correr. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos. Com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição e utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$1.148, sai só por R$120,51. E pra ativar é muito simples. Basta acessar as configurações do seu PC. Virem em ativação, colocar sua chave e pronto. Seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem. Link na descrição. E o melhor lugar pra comprar seu gift card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento. Incluindo parcelado. É na Rei dos Coins. Link na descrição. E meus amigos, vamos começar falando aqui desse jogo. Já está com 22 análises positivas e é aquele clássico tipo de joguinho de achar o gatinho. Esse aqui tem uma pegadinha. Tem 42 conquistas. Mas provavelmente parte dessas conquistas está na DLC, que é paga. Tá aqui por R$8. Então pra fazer 100% provavelmente você vai precisar comprar a DLC. Não é igual aos outros não. Mas se você gosta, não custa aí jogar um pouquinho. Esses jogos são sempre muito bem avaliados. O próximo jogo me deixou bem surpreso. Porque ele está dublado. Eu não conheci o estúdio. Acabei pesquisando aqui. Sem came. O jogo em questão está dublado. Em português. E vai ser um jogo aí com mecânica de combate em terceira pessoa. Com elementos de RPG. Essa aqui é a página do jogo. Frost Flame. Você pode entrar, fazer o download e jogar de graça. Eu vou deixar um pedacinho do trailer rolar aí pra vocês. Eu não imaginava que você voltaria. Não depois de 10 anos. Os Chocochu dominaram tudo. Quem diria que a área mais habitada das Terras Baixas se tornaria um amontoado de carne. Segundo a descrição aqui na Steam, ele é também um Soulslike brasileiro. Desenvolvido por uma única pessoa. É cara, desenvolvido por uma única pessoa. Com dublagem. E olha só que página mais caprichada, cara. Mais caprichada. E o jogo ainda é de graça. O próximo é um prólogo de um jogo aí que vai ser lançado. Que está bem promissor. O nome é Hollow Survivors. Você pode descer e fazer o download aqui do prólogo de graça. O jogo completo vai ser lançado em algum momento aí do terceiro trimestre de 2024. Com legendas em português. O prólogo desse jogo já possui análises muito positivas. É aquele tipo de jogo Bullet Hell. Frenético com câmera ali de cima. Onde você enfrenta hordas e hordas de criaturas. Parece aí ser bem legal. Vale a pena dar uma conferida. E meus amigos, Smite 2 está chegando. Sim, ele vai ser lançado dia 27 de agosto. Sem sombra de dúvidas, é um dos jogos free to play mais promissores desse ano. E tem muita coisa boa. E foi lançada já esse ano. Mas Smite é forte demais, meu amigo. O primeiro Smite foi um sucesso absurdo. Tanto no PC como nos consoles. É aquele tipo de jogo que você pega pra jogar a vida toda. 500 milhões de horas. E essa sequência vai sair por quê? Porque foi refeita na Real Engine 5. Apesar de ter alguns preços aqui. Isso aqui é pra conteúdo bônus. Pra apoio aí ao desenvolvimento. O jogo quando for lançado, ele será lançado de graça. Assim como foi o primeiro. E você pode solicitar aqui o playtest. Pra você jogar antes do lançamento. Isso daqui vai ser febre, meu amigo. E tá chegando. Quatro semaninhas aí pro lançamento. Do que talvez seja o maior free to play desse ano. Não se esqueçam de entrar aqui essa semana. E resgatar o seu fist. Jogo esse que é plataforma 2D. De ação e porradaria. Ele vai ficar disponível aí só até quinta-feira. Inclusive o próximo jogo aqui que vai entrar no lugar dele quinta-feira. É bem legal também. E não se esqueça de entrar na game.amazon.com. Porque falta muito pouco pro Tartarogas Ninja aqui ó. Sair do catálogo. Cara, você não quer perder esse jogo. Maravilhoso. O Star Wars aqui também é muito bom. Ótimo jogo. Alex Kidd é muito bom. O primeiro Baldur's Gate. Apesar de ser antigão. Muito bom também. Midnight Fight. Conhece? Midnight Fight é porradaria pura. Aí tem o Cat Quest 2 aqui ó. O 3 tá saindo já no mês que vem. Você pode jogar o 2 antes de comprar o 3. É o meu último aviso. Então fica o recadinho aí pra você. Basta você clicar em qualquer vídeo do canal. Vira aqui na descrição. Clicar aqui ó. Teste Amazon Prime de graça 30 dias. Você será direcionado pra essa página onde você pode resgatar aí 30 dias de graça. E tudo que você resgatar nesse período gratuito vai ser pra sempre seu. Mesmo se você cancelar a assinatura. E meu amigo, estamos tendo aí algumas promoções interessantes dentro da própria Steam. Pra começar temos a Plague Tale Innocence. Bem próximo do seu menor preço histórico. De R$139,00 ele tá por R$27,98 aqui na Steam. E R$25,99 na Microsoft Store. Estamos também tendo um evento aí de promoção da série Plants vs Zombies. Com até 90% de desconto. Então temos esse último aqui que saiu. Acredito que esse aqui é o último. De R$129,00 por R$12,90. Temos o meu favorito que é o Plants vs Zombies Got Edition. Aquele que era de celular. Pra mim esse aqui ainda é o melhor. Por R$8,91. Temos o Garden Warfare 2. A Deluxe Edition de R$159,00 por R$15,90. Ah, e tem gente jogando Multiperdiço ainda? Tem sim. Bateu um pico aqui de quase 10 mil jogadores nas últimas 24 horas. O pessoal gosta de jogar esse jogo ainda. Ainda mais que ele tá no serviço ali do EA Play. Então se você quiser jogar. Se você quiser comprar. Você ainda vai encontrar jogadores. Além disso também está rolando aqui promoção da série Total War Warhammer. Com basicamente todos os jogos da série aqui em oferta. Só que meu amigo. Que série de jogos caros. Vamos lá. Total War Warhammer 3 aqui. Por R$150,00. Metade do preço. O jogo base. O restante aqui é a coleção. Deve ser DLC. Tô por fora meu amigo. O último Warhammer aqui que eu joguei. Nesse estilo foi o Dark Homem. Lá de Playstation 1 e PC. Mas se você é fã. Tem muita coisa. Cara, tem muita DLC. Absurdo. Haja dinheiro pra comprar tudo. O que esse jogo oferece. Olha a quantidade, cara. Parece até de sim. Mas eu gasto uns R$10,000 nesse jogo aqui. Vou falar aqui no seu vidinho. Gasta tudo que você tem, vai. E claro, deixa eu lembrar você. Que Red Dead Redemption 2 dentro da Steam. Está por R$98,00. E essa oferta vai acabar nas próximas 11 horas. Na verdade as 14 horas do dia de hoje. Eu vou postar esse vídeo às 11 horas. Então se você correr e assistir esse vídeo a tempo. Talvez você consiga comprar aí. Se for do seu interesse. A partir das 14 horas de hoje. Essa promoção acaba e volta a custar R$300,00. Lembrando, se você comprar esse jogo e oferta nas outras lojas. Você vai ganhar chaves aí pra Epic Games. Ou pro próprio launcher da Rockstar. Não acontece deles venderem chaves aqui pra Steam, não. Então compensa comprar por aqui. E galera, lembrando que está rolando também a Summer Sale aqui da Green Man Game. Eu postei esse vídeo aqui, ó. Que vocês podem ver aí. Mostrando as melhores ofertas da loja. E eu sei. Eu sei que não está dando pra comprar em algumas regiões. O Nier Automata. Isso é pra algumas regiões. Eu tive relatos de pessoas que conseguiram comprar o jogo. Mas a maioria não conseguiu. Então depende da região você consegue comprar. Eu vou enviar uma reclamação pro gerente da loja. Eu tenho contato. E vou aguardar a resposta. Depois eu falo pra vocês. A minha dica é. Acesse aqui qualquer vídeo do canal. Abre a descrição. E procure aqui o link da Green Man Game. E dêem uma conferida. Tem muita coisa por preço abaixo da Steam. Ou assista o meu último vídeo. Que está valendo bastante a pena. Tem muita coisa por preço absurdo. Confere lá. E a minha missão aqui nesse vídeo está completa. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.